Qualquer trabalhador na sociedade capitalista, uma das grandes contradições e um dos grandes dilemas e fontes de sofrimento e de realização ao mesmo tempo é conviver com essas duas dimensões. Por um lado, o trabalho consiste naquela atividade que nos constrói como humanos, por ser uma atividade humana característica dos humanos. Por outro lado, o trabalho no capitalismo constitui uma atividade que nos desgasta, que nos faz mal para a saúde e que restringe nossa possibilidade de realização da vida. A utilidade do trabalho do profissional de saúde é o alívio do sofrimento, é a recuperação da saúde, da condição orgânica, psicológica, enfim, do ser humano para realizar a vida, para melhorar a vida dos outros. O combate cotidiano da dimensão abstrata do trabalho enquanto fonte de exploração do trabalhador me parece que deve ser a atitude dos profissionais de saúde. No momento histórico em que vivemos, no mundo todo, com esta onda neoliberal, essa onda de reformulação do capital, cada vez mais ocorre a intensificação da exploração da força de trabalho e na saúde isso é muito visível. O profissional de enfermagem tem já historicamente uma relação de exploração me parece mais acentuada do que o profissional médico, por exemplo, e isso só se intensifica no momento atual. É a lógica do privado, é a lógica do resultado quantitativo, é a lógica das metas, é a lógica da produtividade, e aí não interessa muito a condição do trabalho. Claro, porque a condição do trabalho, você ter números suficientes de pessoas trabalhando e ter as condições, objetos, materiais, tecnologia, enfim, tudo que é necessário para o trabalho de assistência à saúde, isto não está dentro da lógica do cômputo neoliberal, porque isso é gasto, isso é custo. Então, tudo que é possível para apertar o cinto, para queimar gordura dentro das condições que aí estão, ao contrário, você tenta diminuir, então isso é bem-vindo e é isso que a gente tem observado, a precarização do trabalho da enfermagem que recai imediatamente sobre as condições de saúde. Então, a gente tematizou aí algumas dessas condições e ressaltaria duas hoje muito comentadas, que é a síndrome de burnout, que é esta sensação cumulativa, progressiva e permanente de um profissional que não vê concretamente a realização do seu trabalho, porque o trabalho de assistência à saúde, nós sabemos, é um trabalho que ele é produzido e ele é consumido no ato, não se guarda cuidado, não se arquiva cuidado, não se armazena. Então, esse profissional, dadas as condições e essa natureza do trabalho, ele vive desgratificado, ele vive ou ele tem uma condição que favorece a esse esvaziamento do sentido do seu trabalho e isso vai produzir uma série de efeitos, né? Desmotivação, perda da esperança, ansiedade, depressão crônica, baixa autoestima. Há vários trabalhos mostrando que a incidência de depressão é muito alta, cada vez mais alta, entre os profissionais que trabalham com seres humanos, professores, profissionais da saúde, por exemplo, e na enfermagem eu já vi trabalhos também mostrando altíssima incidência de depressão. Temos exemplos até concretos em Curitiba, durante alguns anos houve uma incidência altíssima de suicídio entre enfermeiros, da rede pública. A única e mais eficiente das formas é o controle social, é a população, os usuários, que temos as entidades organizadas, nossos sindicatos de categoria, enfim, partirmos para a formação do pessoal, no sentido de que percebam essas coisas, de estimular e sensibilizar as pessoas, os profissionais, os usuários, para que se engajem na luta e exijam o cumprimento dessa lei e que também cobrem dos nossos representantes, na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas Prefeituras, ou seja, aquilo que já existe, que está consolidado na legislação, por que não é colocado em prática? E isso se a população organizada for para cima e reivindicar e começar a exigir que seja feito, possivelmente melhore e comece a se avançar um pouco nessa realidade. O Sindicato de Saúde do Paraná sempre foi um sindicato bastante avançado, bastante atuante, e não é a primeira vez que eu venho aqui, eu já vi em outras, e sempre tem algum assunto interessante, importante, que esteja no centro das reivindicações. Então, é um sindicato que cumpre o seu papel e que tem uma posição avançada dentro das nossas lutas.